Terceiro dia no Parque Eduardo Avaro! Oi? Vem aqui, eu preciso tirar uma foto disso. Ai meu Deus, peraí. Olha que irado os reflexos. Uau, que tá maravilhoso. Então, só pra todos os lados. Tudo, tudo, tudo. Você tem montanha na água. Aham. Voltando às atualizações, no momento estamos com menos 5.7 e, incrivelmente, a cabine está mais gelada. Menos 7. Menos 7 o quê? Aham. Essa noite fez menos 11. Vamos lá, grandão. Desliga. Quase. 9.9 volts. Você tá acelerando ainda? Não. Ó. É, é ruim de pegar, tá vendo? Mas pega, de primeira. Os carrinhos de passeio ficam lá 500 mil vezes. Hehehe. O objetivo hoje é chegar... Em algum lugar. Pode ser também. Vila Mar. E, em teoria, seguir em frente. Talvez dormir em Alota. Como assim? Olha. Fizem uma secadinha lá no meio do rio. Olha. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar ali. É porque tem o suporte do celular na frente. Ó. Será que se eu der uma buzinada, eles vão voar? Tadinho. Cara, esse reflexo das nuvens tá muito louco, véi. Tá na montanha. Ai. Porque não tem nuvem nenhum. Mamãe. Não desculpa. Mamãe. Mamãe. Irado, 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 irado. Você quer vir com o olhinho de mamãe de novo, amor? Ah, e olha lá como que... Vamos ver se vai dar pra ver. Não vai. Tá saindo fumacinha da água, sabe? Eu não sei se é ali. Eu acho que é esse canto daqui. Mostra ali. Eu acho que esse canto daqui é quente. Aham. A minha mão tá saindo fumacinha. Ah, caralho. Ô. Tá vendo por que que deu errado ontem? Olha isso. Você ia ter essa imagem de como na sua mente? E eu que adoro flamingo. Aproveitar que tá sem vento. Quase nada de vento. Só né, tem um pouquinho. Vamos ver se eu consigo chegar mais perto ali deles. Pra fazer umas ceminhas memoráveis. E olha só, gente. Que água super transparente. Brotando aqui, dali, lá. Tem mais uma parte corrente lá. Aqui não é tão quente. Mas tá fumegando bastante, né? Assim, tá... Tem bastante... Fumaça, né? Cara, que visual lindo. Fala sério. Vale a pena chegar aqui. Era um dos meus pontos mais almejados aqui, ó. Eduardo Avaroa. Lindíssimo. Pra dizer que... Que tá gelado mesmo, ó. Essa parte aqui tá toda congelada, né? E sem condições, cara. São muitos flamingos. Agora de manhã... Pra falar a verdade, eu acho que aqui tem menos. Porque eles também foram pra lá. Mas tem... Lá no fundo. Tem esses aqui. Tem lá pra trás. Lá pro lado de cá também tem mais flamingo. E ontem... Isso aqui estava, assim... Lotado. De flamingo. Lotado. Mas é isso. Ah, e também tem pro lado de lá, hein? Do outro lado do mirante. Lá, lá, lá. Muito lindo. Vamos... Atrás agora das novas paisagens. Que a gente ainda tem pra... Pra conhecer. E eu ainda tenho que subir tudo isso de novo. A 4.350 metros de altitude. Na areia. Fofa. Que a gente ainda tem... Amém. Gratidão, meu Deus, por um lugar tão lindo desse. Uma vez. Uau. O erro foi com você. Isso aí. E é inacreditável pensar quem tá no desertão, sabe? Tem isso aqui. Lindo demais. Bom, hoje estamos com um novo aplicativo pra seguir a viagem. Que a gente descobriu com... O que que você quer que eu faça? Você chegou a olhar seus melhores planos que estão cheios? Ué, me parece que sim. Pesado, cara. Mas... Podemos olhar. Esse aplicativo a gente conheceu com europeus. Suíços, alemães... Tô travado o freio. Tô descendo, ele não tá descendo. Então, deve ser o freio mesmo, né? Deve ser porque é do gelado. É. Tô bem solto. É. Enfim. Que foi através dele que a gente conseguiu realmente encontrar a interligação que a gente precisa pra continuar a viagem. Vou explicar direitinho aqui, se você não assistiu o vídeo anterior. Quando chegar lá no ponto da estrada que tá interditada, eu mostro pra vocês. Eu tô com o carro ligado há quase uma hora, cara. Ah. Ele não chegou nem perto dos 80 graus ainda. Não. Não. Que complicadinho. É. É. Obrigado, senhor. Mais uma vez. Foi bom ter dormido ali. Melhor do que ter seguido antes. Eu tava na ansiedade, muito melhor do antes. Passando por aqui pela quarta vez. Não mostrou o baletão nenhum. É. Isso aí é feito pra gente não poder ultrapassar pra lá. Toda essa linha aqui assim. O Edson Passa. É tudo até lá na frente. Mas se você observar, tem uns rastros por lá também. Ah, o Edson Passa ali. Mas aqui na Bolívia, você cagou fora do Benico, ele pega o seu carro. É. Então ele tá inventando um problema. E aqui no parque, você não pode parar pra tirar foto, porque você toma multa. Você não pode dormir fora do lugar. Tem um monte de coisa. Só nos pontos marcados. É. Só tem estacionamento. Então... A gente até pensou em passar pro lado de lá ontem. Mas... Foi bom. Paisagem linda ali. Depois... A gente não teria aproveitado. Só pra vocês verem que tem bastante um selinho. E bastante areia. E areia. É um cascalho, brita, sei lá. Aí é assim, olha. Um buraco aqui no local. Aí você fica aí. Tem bastante buraco. Claro. Vocês estão vendo, né? Tudo seguindo aqui pelo lado, trancando o caminho. Porque ontem a gente veio de lá. E o certo era seguir então de lá da laguna. Só que o mirante é por aqui. Então a gente veio pro mirante, depois voltou esse caminho e não achava o lugar que tem que ir pra lá. Porque isso aqui tava tudo fechado. Era pra ter uma rua pra cá, ó. Certo? Mas o que eles fizeram? Na entrada da rua era aqui, ó. Esse pedaço aqui que a gente tava passando. Não sei. Vocês vão ver que o ponto que a gente tinha que chegar era nessa amarela ali. Pra chegar. Pra ir pra lá. Vocês vão ver como é que vai estar aquele ponto ali. Bom, desculpa o parobrisa sujo, mas é que pelo jeito a água do limpador... Tá congelado. Tá congelado. Eita. Mas vamos lá, né? Como eu falei, a gente veio de lá. Se você ver, tem essa... Todo esse trajeto aqui. Que segue... Ixi... Será que vai dar pra ver? Tá vendo? Tem um rastro aqui assim, né? Que seria essa amarela aqui. Que é o caminho principal. Era só a gente virar pra ela. E agora aqui, ó. Olha o que eles fizeram. Veio toda... Aqui na lateral pra você não passar. E aqui, o lugar onde subia mesmo. Mais buracado ainda. Entendeu? Então assim... E a gente ainda tentou pegar outras vias. E eles trancaram tudo. E aqui na frente também tem... Algumas vezes. Só que essas valas aqui, ó. Qual o intuito de ter duas valas? Quando você passa a onda da frente, o carro enganchar. É. O carro fica pinturado. Se passasse de lado, a ilha ia dar uma... É, a gente, né? Só que é muito fofo também. Aham. Então assim... Tá vendo? Tem vários. Tem vários. Todos estão fechados. E o outro. Você fica a tua lado aqui. Vem com a da barra aqui. Pois é. Nem sei o valor da mão. Aí quer dizer. E os guias falam. Você tem que subir lá. É. Não aqui. Lá. Não aqui. Putz. A gente começou a vir pra cá. O caminho se distancia bem. Tá vendo? Não vai abrindo. Aí depois que a gente abriu esse mapa dali, a gente viu que você segue... Até não querer mais. A gente vai pegar uma via que vai pra lá. Consegue filmar lá em cima de um filmacinho. Se você der um... Não. Pega só a sujeira do para-brisa. Ah, mas aí eu não... Aí o barulho e a poeira pra dentro. Perca a mão em cima. Tá passando o carro agora. É. Provavelmente ele está caindo e está descendo pra cá. Entendi. A gente vai passar por ele de caminho. Mas é se pelo menos eles tivessem trancado. E colocado, sei lá, plaquinha pra Vila Mar. Tava ótimo. Mas é justamente isso. Eles não botam pra continuar sendo explorado guia, sabe? Aham. Mas cara... Eles podem sinalizar, asfaltar isso aqui. Ainda vai ser de guia. Os caras voltam pra São Pedro e de lá pegam passeio pra cá. Exatamente. Entendeu? Ou vão por junho e quer passeio pra São Pedro. Quem faz isso aqui é tipo a gente que está querendo sempre ir em frente. Claro. E passar por todo o desafio nós mesmos, né? Com o nosso tempo. Para onde a gente quer, não. Por quanto tempo a gente quiser, onde a gente puder. Porque aqui só pode ficar 4 dias. É. O ticket é só pra 4 dias dentro do parque. Hoje é o mesmo, né? Não. Terceiro. Terceiro dia? É. Aí quando eu continuei em cima dessa pista aqui. É porque eu vi umas entradinhas assim. Não, ali na frente não dá pra entrar. Não, lá 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 na frente não dá pra entrar. E nunca tinha pra sempre esse baletão ali. Sempre trancado. Até aqui um buracão. Aqui tem uma entrada. Eles fizeram um burrão. Não, lá na frente não dá pra entrar. Não, lá na frente não dá pra entrar. Não, lá na frente não dá pra entrar. Aqui eu vou entrar. Aquilo ali eles fizeram pra enganar a besta. É. É bom. Então agora a gente vai seguindo, 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 seguindo. Até achar essa interseção. Tá bom. Paradinha pra eu limpar o para-brisa. Porque ninguém merece ficar gravando um monte de poeira, né? O capô. Agora sim, a gente tá 80 graus. Ivan tá completando ali o reservatório. Porque tem tempo a gente não usar ar condicionado, né? E nosso ar que abastece lá. E agora a gente tá melhor. Agora a areal, ó. Na base, pesa o motor. É uma maraculha. Ainda bem que é só uns pedacinhos. Tipo, tem areia, para. Areia, para. Tem uma grande velocidade aqui. É. E aí a gente faz uma curva que deixa a gente ainda mais distante da rota principal. Em teoria, né? Mas dá pra ver agora. Ah, eita. Vamos lá. Marca de carro levantando poeira. Então, pelo jeito, é por aqui mesmo. E agora é só subida. É. Vamos ver qual altitude. Marca 300V. Eu amei isso aqui. Sabe que dá pra ver o GPS. E a altitude junto, a direção, a velocidade. Amém. Amém. Até a coordenada já apareceu. É. E aí nós temos um problema. É subida. Subida e areia não comprida. Ah, sim. Ainda mais com o caminhão, né? É. Vamos ver. Como é que dá pra frente. No caso, a regra reducida. É. Não sei. Nem sei se é melhor ou pior, né? Ah, não vai dar certo. Eu acho que não tem areal daqui pra lá, não. Aqui já tem uma vegetação de puna. Altiplânica. Não tem isso aí daí pra lá? Não tem o quê? Isso aqui. Ah, tá. Entendi. É. Ah, tá fácil. Corre coisa e joga ali, ó. Olha o pessoal. Melhor ideia é essa. Se tiver, pega igual aqui. É o tutorial. Aham. Aham. É. Duas mãos do volante e pá em frente. Estreito. Só pega ali e finge que asfalto diminui. Deu uma diminuída pro carro passar também. Que além de mais estreito, se precisar desviar na área, Olha, esse carro é diferente. É do Nissan. Nem é um Land Cruiser. É. 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 Tem esse aqui também ali. Boa, subindo. Acho que eu não tô até nem o areal subindo. É. Um buraco pra ajudar também. É. Como eu já falei, é que isso é um barco. É. Não passa na areia, mas passa no asfalto. É. O problema é que tem que reduzir. Reduziu. Acabou. É. Segundo de marcha pra frente agora. Tem que terminar de subir assim, né? Nossa, um areal com um huracão. É. Pesado, subindo. É. Pesado, subindo. Pior assim, né? Que a gente já tá a 4.500. O Excel tá muito melhor do que... De tantos dias pra trás. Mas ainda, pena, né, cara? É bem diferente a potência a nível do mar do que aqui de cima. É uma inclinação forte. É. Agora já com bastante rocha. Não sei o que se pode chamar de rocha. De... E aí vocês pensam... Tadinha da Ágatha. Sacudindo. Dormindo. Pode não ser o melhor sono da vida dela. Mas dormindo que só... Agora, quando você chega no asfalto, ela acorda. É. Parou o carro, a corda. Chegou no asfalto, a corda. É. Cadu de pneu. Ah, isso aqui é só um... Cara, ele mostra tudo também. Sim. Uma subidinha mais empenadinha aqui. Por um ponto. É, não sei se é aquela de raço, ó. Uma outra. E até tem mais barca de pneu pra lá. Pra mim? Não é, né? Não é por aqui. Não é. Aqui tem vários também. Deve ter um virador, como assim. Aham. Não. Parece que tem poeira lá no fundo. Talvez fica. Ou eu tô vendo demais. Aqui tem um fumaceiro preto. Reduziu. Foi em velocidade. Deixa eu ver se... Ah, não. Tá do lado de lá. Vou mostrar aqui. Mas... Tinha que ter dado um aperitinho no todo pra ele parar de bater. Mas tá amarrado. É. Em teoria, a interseção é aqui, né? É. E fica bem lacônica. É. Bem, bem mais larga. Essa daqui, em teoria, ela vem... Isso aqui é bem ruim também, né? Ela vem lá do... 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 Do passo, né? É. É. Olha lá que essa é na estrada boa. Nossa. Boa. Muito boa. Ai, meu almoçador lá. Desmando. Há uns dias atrás que ele ia mais devagar no risco. Pra não judiar tanto do carro. Sabe? Não. Uns 50, 60, sabe? Km por hora naqueles dias pra trás. Ele foi a 70. Perfeito. E aí, com emoção, né? Gostou muito. 4.900 de altitude. Vamos... E ainda tem que sumir. Não. O Abra Delacay foi 4945. Foi 4945. É. Pelo menos naquele app do... 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 E vocês acham que eu tô mentindo, ó? Eu posso provar bonitinho. Também tá Ramon e Patedel, né? É. 50, 60. 50. Mais 70. Não é 73, né? Igual lá no Geyser. Tentátil. Ai, ai. Agora a gente acabou de passar pela interseção de onde a gente ia fazer o primeiro trajeto, sabe? A gente ia vir de lá pra vir pra cá. E não tem nada fechado ali. Então a pessoa que tá vindo da Laguna Capina, tá querendo ir pra Colorado, vai virar pra Sulu, que é o nome da placa, vai andar essa caçambada toda pra chegar lá e tá fechado. É. Aí é o que eu falei. Aí eu passava por cima do Morro. É. Que ali... Que ali a gente já tava no lugar, né? Uns 70, 80 quilômetros, sei lá. Um segundo não, mas vai dar uns 50 quilômetros. Aí você tem que voltar mais 50 pra continuar pra frente. É. É uma hora compensada ali. E aqui a gente estaria descendo pra depois ter que subir tudo de novo. Nossa. Ah, isso que é sacanagem, sabe? É... Quer fechar lá, porque é da Laguna, não sei o que, fecha tudo. É. Tento. Mas ok. História pra contar. Estamos seguindo. Eu acho que a Laguna Capina é aquele branco ali. Então daqui a pouco a gente chega lá. Esse aplicativo virou xodô agora, né? É. Show de bola. Ah, nunca dá pra ver no vídeo. Calma. É. Muito assim, sabe? É. Agora o visual de montanhas de novo. Se você gosta de estar no meião do nada, pode vir pra cá. O lugar é lindo. O que mata é falta de informação. É. É bonito, é. E claro. Tem que estar disposto a judiar um pouquinho do carro. Pode judiar. Não é boa escada, não. Mas é da hora. Demais. É o deserto mais bonito até agora. É. E a gente tá tipo assim, a quilômetros de distância de qualquer coisa, né? Qualquer cidade. Agora tem ali a Vila Mar. E na verdade eu acho que a gente já saiu do parque Eduardo Avaroa. Tem que ser. Eu acho que já. É. É muito legal. Muito legal. Bom. Segundo Gaia. É. Acabou o parque. Ali seria a linha de piso, né? Na frente, né? Mas eu acho que aquela casinha lá na frente deve ser coisa. A gente acabou de passar por uma placa aqui de pedágio ou por uma detenção do caminho. Que eu acho que ninguém tá fazendo nada. E aí não tem ninguém. E aí não tem ninguém. É. Agora é... Você tem que passar o olho aqui, tá? Que eu não... Eu tô olhando aqueles caminhos malucos. Porque a teoria principal vem em classe. É. A principal iria pra... Pra direita, né? Nossa. Mas eu tô tentando entender o mantenimento. É isso. Mas só tem que tomar um pouco de cuidado agora. Porque ali já é a Laguna Capina. Tem até gente andando lá. E pra gente não andar em área que possa andar, né? Em teoria aí na frente teria água, né? Pelo menos salvo. É. Olha isso. Olha isso. Ai. Falta bastante pra chegar na interseção com a coisa que tá lá, né? A pista aqui é seca. Não, não, não. Vai ser ruim só de passar. Vai ser ruim só de passar. É. Até faz aventura. É. É. Ela fica com uma carinha mais úmida aqui. É. Aqui não tá bom. Mas... Pelo jeito é caminho. É. É. A gente tá no meio do salvo aqui. É. 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 É muito bom ter um aplicativo assim. Você consegue ver tudo que que você tá fazendo. E sem nada você olha uns negócios tipo isso aqui e você pensa. Putz, é pra cá mesmo? É. E claro, tinha uma plaquinha ali atrás. Que esse aqui é o Salar. Cabina. E que Vila Mara era pra cá. A trinta quilômetros de distância. Nem sei se é um mirão esse dessa laguna. Se ela tem água ou não. Se é só um Salar. Porque principalmente aqui é uma extração de sal. É. Tem as montanhas de sal. Aham. E daí deve vir repito, tá? Desach... Não sei se ela tem água. Tem uns caminhos ao dentro dela, sabe? Que é só da extração mesmo. É. Tchau. Música Serrinha pra descer agora Quase, quase Vila Mar Eu não faço nem ideia da onde fica Vila Mar Olhando aqui, mas o visual É da hora Da hora, da hora A questão assim É que pra estrada ficar ruim Ela tem que melhorar bastante Tem que melhorar bastante É de afrouxar o dente, viu Ó E num descidão que não acaba nunca Eu estou descendo aqui, então é uma meia hora E o pessoal falou que a estrada era boa O que que é ruim então pra eles? Meu Deus Nossa Não é costela de vaca não Isso aqui é costela de mastodonte Gente Chegamos aqui em Vila Mar Mas cara Eu não aguento mais pegar a estrada hoje, juro Depois eu vou olhar quantos crime a gente andou Quantas horas a gente gastou E olha isso Ai 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 A gente achou um lugar aqui que faz comida Vem de bolivianos pela mesa Vamos comer aqui porque É? Todas duas? Tá Tá Porque cara É cansativo ao ponto de ficar estressado assim Acaba que eu e Vando Começamos a discutir do tipo que eu não quero continuar Ou a gente para aqui Ai vamos comer Depois eu mostro a cidade Se eu estou cansada pensa Ela tadinha Presa esse tempo todo na cabine Dormiu, acordou, dormiu, acordou Ai eu estava cansada O pior de tudo é que a gente não rodou tanto tempo Nossa Eu vou olhar isso agora, quer ver? Vi aqui agora, 3 horas Aparece só no 3 dias Que uau cara Muito cansativo Assim O problema eu acho que é que A pior parte foi no final Então assim você Quando você pega a parte ruim primeiro E depois fica bom Querendo ou não você alivia Quando você pega a parte boa E no final a ruim Tô com o cotovelo doendo Aqui doendo As costas estão doendo Porque eu bati ela no armário Com os joelhos E a gente nem fez tanto A gente não andou, não fez nada É só o cansaço mesmo do Da viagem em si, né? Essa menina é muito linda, né? Eu filmo, você senta Sopinha de lhama Sopa de arroz Um carne de lhama Neném tá gostando? É Mãe É isto Ah pois ela não tem comido muito Eu vou dar depois Cenourinha E... Salada Arroz E ovos Sempre tem uns buracos assim, né? Não é muito auspicioso parar perto das paredes, né? Olha aí no chão Olha aí no chão Olha o redson tá ali Não sei Vou só parar mesmo uns bonitinhos aqui Olha aí no chão Olha aí no chão Olha aí no chão Onde está lá no chão Olha aí no chão Olha aí no chão Deixa eu ver Tchau. Caraca, a estrada é cansativa um tanto que vocês não tem noção, você continua, continua, você sobe, 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 depois você desce, 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 para ficar ruim, tinha que melhorar muito, porque o negócio era muito ruim, mas é isso, a gente passou lá por Vila Mar, é bem pequenininha e tal, a gente acabou almoçando por lá mesmo, deu uns 15 reais, era uma sopa de arroz com carne de lhama e uns legumes, cenoura, batata e vagem, eu acho, depois arroz, salada e ovo frito, é porque a gente estava muito cansado, muito cansado, para até falar a verdade, eu, Luana, não estava nem querendo continuar a viagem de tão cansada que eu estava com dor nas costas, nas pernas, mas estamos aqui, continuamos o passeio, agora estamos na Itália Perdida, antes a gente passa por um monte de formação de pedra, uma parece com a Taça da Copa do Mundo, inclusive está vindo agora um carro de passeio ali atrás, de agência, mas, e aí para frente tem mais umas coisas também, mas muito louco o lugar aqui, gente, muito, muito da hora, dá um medo de ficar perto aqui, porque ali tem umas pedras caídas, para lá, e assim, fica bem debaixo, né, sei lá, estranho, mas aí a gente parou ali um pouquinho também para descansar depois do almoço, saindo lá de Vila Mar, cobraram 10 bolivianos, pedágio para manutenção da estrada, gente, é sério, a estrada é muito ruim, é linda, linda, você vê muita lhama, tem bastante verde, tem água no meio do caminho, mas é muito ruim, a gente teve hora que estava andando a 15 km por hora, porque não dava, começou a quicar o estrado do banheiro, para vocês terem ideia, mas é muito da hora, muito bacana. Daqui agora, se a gente fosse tocar direto, em 3 horas a gente chegaria lá em Cochane, o Ione, né, a entrada do salar, mas não sei se a gatinha aguenta, ela estava bem estressada, ela está tirando uma soneca ali agora, vamos ver o que a gente vai fazer, o estado das bikes, a gente quis um tempo pintar o caminhão de areia do deserto, tá aí, pronto! Ai, oi, oi, ó, muito louco, parece, sei lá, uma coméia, não sei se isso aqui é resultado de uma erupção, por ser na altitude, fica tipo a pedra pômes, essa aqui é até mais pesadinha, tem um pouco de vegetação, mas é muito louca a formação, olha lá o buraco, ó, muito vento, não consigo, a gente não consegue levantar o drone, e tá o passeio, o guia subindo lá, eu tô curiosa, os pneus estão me surpreendendo, só o traseiro ali, que eu acho que teve uma lasca, mas nem foi daqui, foi daqui, ah, não, aqui, ó, é, não, teve mais, aqui, judia é bastante, a estrada é bastante, entendei, acho que isso aqui foi de água, não de raspado, o caminhão tá inteiro, a areia do deserto, acho que a gente nunca gostou tanto de estrada de areia, quanto essa, né, a TV que tem ali, ó, o Flaminho, pode, não é só os passarinhos, de branco, não, o Flaminho, o que mais tem, aqui por cima é Flaminho, vamos passar aqui, pela lateral da Laguna Vento, suponho que em época de chuva, fica mais cheio, né, ah, seus lindões, então, pra chegar bonitinho ali, pra lá é a estância, pra cá é a laguna, é por ali ou por aqui? Vou pelo meio, deve ser mais fundo, é, esse vídeo é uma papação de ovo desse aplicativo, mas ele é muito bom, bicho, fala sério, só tem um problema, ele mistura alemão com português e inglês, e dá uma informação em cada língua, assim, aí a gente descobriu que dá pra, tipo, colocar ele pra, pra criar um trajeto pra gente, e aí ele lança um, ah, turn left, ah, 10 km, negócio assim, olha o tanto dele ama, tanto com as fitinhas, e, 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 tem um povo que passa de carro aqui, ó, mas você vai pisando, e vai sentindo afundando, é, água, sabe, olha que monte de lama, pertinho, amor, chama elas, será que elas vão cuspir na gente? vai barulho de novo, aqui era bom de manhã cedinho, é, é, aí, ó, elas catam os, os restolinhos aí, do, gente, gente, que lugarzinho lindo, caraca, chegamos até a lagoa, é surreal, assim, o caminho até aqui, sabe, a lagoa é uma lagoa, mas, a gente estava andando em lugares com muita pedra, e com um pouco disso aqui na lateral, aqui juntou tudo, irado, irado, e a gente volta aqui no meio das pedras agora, fala aí para o vídeo, o que que você está achando do lugar? Espetacular, e totalmente fora do esperado, totalmente, a gente, cara, o contraste do verde com esse marrom avermelhado das pedras, lá na frente, um 10x para ver, está vendo, um mar de ponta de pedras, um negócio muito louco, e aqui você vê que é pedra vulcânica mesmo, essas fendas na pedra, o tipo de pedra, parece a pedra pomes, né, bem doido, já estou pulando aqui para o final do vídeo, para onde a gente chegou, porque o vento está complicado de gravar aqui, né, ah, gostosa, mas chegamos ao Canyon Anaconda, amanhã a gente vai fazer o caminhozinho ali para ver direitinho, a volta, eu vou filmar para vocês como é que foi chegar aqui, então assim, tem até mais passeio chegando, então se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho, não perder o aviso do próximo vídeo, ou torne-se membro para você ver esse vídeo ainda mais rápido, uh, que monte de areia, muito obrigada a todos, Obrigada a todos que deixam o like, compartilham com os amigos e fazem comentário aqui embaixo Até o próximo vídeo pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho